Shalom filhinhos do eterno Deus todo poderoso, apóstolo Pedro Cordeira aqui vos falando da Igreja Apostólica Aliança Renovada Bom, no último vídeo eu falei acerca da pessoa de João Ferreira de Almeida E aí houve-se um equívoco da minha parte que eu falei uma data errada Da publicação, da primeira tradução de João Ferreira de Almeida E eu resolvi abordar esse tema para que não ficasse algo vago e sem nexo Até porque eu não lembrava da data da primeira tradução que foi publicada por João Ferreira de Almeida E para poder reverter essa situação, deixar tudo claro bem direitinho Resolvi discorrer sobre esse assunto, sobre esse tema E trouxe para vocês aqui o estudo Para que a gente estude sobre a vida dele, né? Quem foi João Ferreira de Almeida, afinal? Não é verdade? Então é isso aí Muitos dizem que ele foi padre, né? Eu já falei muito isso, mas você vai entender o porquê que dizem que ele é padre Afinal, quem foi João Ferreira de Almeida, o tradutor das bíblias que muitos cristãos utilizam, né? Então vamos aprender um pouco sobre a vida deste homem Você vem comigo nesse vídeo? Quer saber um pouco mais? Então vamos lá, né? Embora o nome de João Ferreira de Almeida seja bastante famoso no Brasil E nos demais países da língua portuguesa, né? Devido a ampla divulgação de sua tradução, a tradução da bíblia sagrada Há pouco conhecimento sobre sua história É verdade? Poucos nem sabem quem foi João Ferreira de Almeida, não é verdade? E além disso, há muitas informações confusas E desencontradas, espalhadas pela internet E eu resolvi pegar esse amontoardo e fazer uma coisa só Para que todos nós possamos entender melhor, né? O que torna, e isso, por isso esse espalhado todo Torna o assunto ainda mais obscuro Então, analisei e trouxe aqui para vocês Para que a gente possa entender um pouco mais Então João Ferreira Anis de Almeida Ou simplesmente João Ferreira de Almeida Nasceu em Torre de Tavares Várzea de Tavares Portugal, 1628 E morreu em Batavia, na Indonésia Em 1691 Foi um ministro pregador da igreja reformada Nas Índias Orientais Holandesas Reconhecido especialmente por ter sido o primeiro A traduzir a bíblia sagrada para a língua portuguesa Ok? A sua tradução do Novo Testamento Foi publicada pela primeira vez em 1681 Agora eu acertei a data Em Amsterdã, isso aí, 1681 em Amsterdã Almeida faleceu antes de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento Como eu disse no vídeo anterior Chegando, ele chegou a traduzir até os versículos finais Do livro do profeta Ezequiel Do capítulo 28 Do capítulo 28 até o verso 21 Ok? Então a tradução dos demais livros do Antigo Testamento Foi concluída em 1694 Por Jacobus Opdenacker Eu acho que é esse o nome dele Bom, os volumes da tradução do Antigo Testamento em português Foram publicados somente a partir do século 18 em Tranquebar e Batavia No Oriente Então, a primeira edição em um único volume De uma tradução completa da Bíblia em português Foi impressa somente em 1819 Em Londres Além da tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida Também escreveu algumas obras Contra os ensinos Da Igreja Católica Apostólica Romana Pois é Pois é Então, mas ué Ele não era padre? Ele não era católico? Bom, é comum aparecer nas primeiras Veja bem É comum aparecer nas primeiras edições Da tradução de João Ferreira de Almeida A informação de que ele seria padre Ok? Isso se deve ao fato de que Naquele contexto A palavra padre Poderia ser utilizada, né? Para se referir tanto ao clero católico Como aos ministros protestantes Por isso que deu esse mal entendimento Ok? Então, nesse sentido Ele seria padre Aqui No G8 Equivalente a pastor Ok? Pastor da Igreja Reformada Padre da Igreja Reformada Holandesa Pastor da Igreja Reformada Holandesa E não da Igreja Católica Romana Beleza? Até aqui tudo bem? Então Além disso A posição anticatólica de João Ferreira Se revela em todos os seus escritos Pois além de traduzir a Bíblia Ele compôs várias obras contra pontos que considerava os erros da Igreja de Roma Nossa! Até o João Ferreira de Almeida já tinha percebido que Roma errou em muitas suas traduções E como foi a tradução? Bom, dois anos após rejeitar as doutrinas da Igreja Católica Romana João Ferreira de Almeida lançou-se num enorme projeto A tradução de todo o Novo Testamento para o Português Usando como base a versão em latim de Teodoro de Beza Consultando também como fontes traduções em castelhano, francês e italiano Pois é, o homem trabalhou, viu? É E o trabalho foi concluído em menos de um ano Quando Almeida tinha apenas 16 anos de idade Mas, meus senhores Terminada em 1645 Essa tradução pioneira não foi publicada, ok? Mas o tradutor fez cópias à mão À mão As quais foram mandadas para as congregações de Malaca, Batávia e Ceilão Hoje que é conhecida como Sri Lanka, tá bom? E apesar da sua juventude, que é muito novo, enviou uma cópia do texto ao governador-geral holandês em Batávia Crença que a cópia teria sido enviada para Amsterdã Mas que o responsável pela publicação do texto faleceu Aí, resultando do que? No desaparecimento do trabalho de Almeida Aí, em 1651 Ao lhe ser solicitada uma cópia de sua tradução para a igreja reformada na ilha de Ceilão Almeida descobriu que o original desaparecera Aí, lançando-se de novo ao trabalho Partindo de uma cópia ou rascunhos anteriores do seu trabalho Praticamente teve que refazer tudo de novo Almeida concluiu, no ano seguinte Uma versão revista dos Evangelhos e dos Livros de Atos dos Apóstolos Em 1654, completou todo o Novo Testamento Mas, é... Todo o Novo Testamento Mas, uma vez mais, nada foi feito para imprimir a tradução de João Ferreira de Almeida Sendo realizada apenas algumas poucas cópias manuscritas Ou seja, à mão Nada foi impresso Pois é Almeida integrou no Ministério Eclesiástico da Igreja Reformada Holandesa Primeiramente como visitador de doentes E, em seguida, como pastor suplente Começou seu ministério tornando-se membro do Presbitério de Malaca Depois de escolhido como capelão e diácono daquela congregação Ok? Bom, então, no tempo de Almeida Um tradutor para a língua portuguesa Era muito útil para as igrejas daquela região Além de o português ser um idioma É... Como é que eu posso dizer? É... 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 Comumente usada nas congregações presbiterianas Era o mais falado em muitas partes da Índia E do Sudeste da Ásia Né? Então, acredita-se... Ô... O ar deu aquele silêncio agora, né? Tava um barulho, não tava? Então Acredita-se, no entanto, que o português empregado por Almeida Tanto em pregações É... Tanto em pregações como na sua tradução A tradução da Bíblia, lógico, né? Quando a gente tá falando da tradução É... Fosse bastante erudito Olha que interessante, né? E portanto difícil de entender Para a maioria da população Essa impressão é reforçada por uma declaração dada por ele Na Batávia Quando se propôs a traduzir alguns sermões Segundo palavras para a língua portuguesa adulterada Conhecida desta congregação Agora, em 1656 Ordenado pastor Ordenado pastor Foi indicado para o presbitério do Ceilão, na Índia Para onde seguiu com um colega chamado Baldaeus Baldaeus Nome difícil, né? Durante três anos seguintes Trabalhou na revisão Da tradução de partes do Novo Testamento Feita anteriormente Aí depois de passar por um exame preparatório Ele ter sido aceito como candidato no pastorado, né? Almeida acumulou novas tarefas Pois é Acumulou novas tarefas Dava aulas de português A pastores Traduzia livros E ensinava catecismo A professores de escolas primárias Veja vocês Pois é Ao que tudo indica Esse foi o período Vamos dizer assim Mais agitado da vida Do tradutor Do nosso querido João Ferreira De Almeida Durante o pastorado em Gale Sul do Ceilão Almeida assumiu uma posição Tão forte contra O que ele chamava de Supertições papistas Que o governo local resolveu apresentar Uma queixa a seu respeito Ao governo de Batavia Provavelmente por volta de 1657 Entre 1658 e 1661 Época em que foi pastor em Colombo Voltou a enfrentar problemas com o governo O qual tentou Sem sucesso Sem sucesso Impedi-lo de pregar Em português O motivo dessa medida Não é conhecido Mas supõe-se Que estivesse novamente relacionado Com as ideias fortemente Anticatólicas do tradutor Lembra que no outro vídeo eu falei Que ele teve muito impasse Com a igreja católica Que não queriam deixar ele Publicar a tradução da bíblia Pois é Esse foi um dos impasses A igreja mandava A igreja católica mandava e muito Então a passagem de Almeida Por Tuticorim No sul da Índia Onde foi pastor por cerca de um ano Também parece não ter sido Das mais tranquilas Tribos da região Negaram-se a ser batizados Ou ter casamentos Abençoados por ele De acordo com seu amigo Baldaeus O fato aconteceu porque A inquisição Havia ordenado Que um retrato de Almeida Fosse queimado Numa praça pública Em Goa Foi também durante A estada No Ceilão Que provavelmente O tradutor Conheceu sua mulher E casou-se E casou-se Vinda do catolicismo Romano Para o protestanismo Como ele chamava Chamava-se Como ele chamava-se Lucretia Valcoa de Lemos Ou Lucrécia de Lemos Um acontecimento curioso Marcou o começo Da vida Desse casal Foi Numa viagem Através do Ceilão Almeida E Dona Lucretia Foram atacados Por um elefante Veja os senhores Por um elefante Escaparam Por pouco Da morte Já imaginou Ser atacado Por um elefante Aquele bichão enorme Mais tarde Toda a família Completou-se Com o nascimento De um menino E de uma menina Pronto Formou-se A família Almeida Bom Essa é a sua personalidade Vamos falar agora Um pouco Da sua personalidade Sendo considerado Um dos primeiros Missionários Protestantes A visitar Aquele país Visto que servia Como missionário Convertido Ao serviço De um país Estrangeiro E ainda devido A exposição Direta Do que considerava Serem Doutrinas Falsas Da igreja Qual a igreja? Qual a igreja? Qual a igreja? A católica romana Bom Das doutrinas Falsas Consideradas Da igreja Católica romana Bem como A denúncia De corrupção Moral Entre o clero E muito Entre as comunidades Da língua portuguesa Passaram a considerá-lo Apóstata E Traidor É Foi perseguido Esses confrontos Resultaram No julgamento Por um tribunal Da inquisição Em Goa Da Índia Em 1661 Sendo sentenciado A morte Por heresia Olha O governador Geral da Holanda Chamou-o de volta A Batavia Evitando assim A consumação Da sentença Ó Escapou Por um 3 A mão de Deus Isso né A mão de Deus A partir de 1663 Dos 35 anos De idade Em diante Portanto Almeida Trabalhou na congregação De fala portuguesa Da Batavia Onde ficou até o final Da sua vida Nessa nova fase Teve uma intensa atividade Como pastor É Os registros A esse respeito Mostram muito Das suas ideias E personalidades Entre outras coisas Almeida Conseguiu convencer O presbitério De que A congregação Que dirigia Deveria ter A sua própria Cerimônia Da ceia Do senhor Pois é Aí o Almeida Também propôs O Almeida Também Propôs Que os pobres Que recebessem Ajuda Em dinheiro Da igreja Tivessem A obrigação De frequentá-la E frequentar O catecismo É isso aí Tem que É Gostei Já gostei Desse Almeidão Rapaz É isso aí Então ofereceu-se Para visitar Os escravos Da companhia Das índias Em seus bairros Dando-lhes Aulas De que? De religião Né? Sugestão Que não foi aceita Pelo presbitério E com muita frequência Alertava a congregação A respeito Das influências Papistas Das influências Do papa Né? Então ao mesmo tempo É Retomou O trabalho De tradução Da bíblia Iniciado Na sua juventude E daí Por diante Foi somente Então Que passou A dominar A língua Holandesa E a estudar Grego E hebraico Aí que ele veio estudar Grego E hebraico Olha Ele já tinha tentado Ele já tinha feito A tradução da bíblia Tem que saber O grego e hebraico Em 1676 Almeida Comunicou Ao presbitério Que o novo testamento Estava pronto Aí começou A batalha Do tradutor Para ver O texto O que? Publicado Sabia que o presbitério Não recomendaria A impressão Do seu trabalho Sem que fosse A ser aprovada Por revisores Indicado pelo próprio Presbitério Da igreja A qual ele Servia Ok? E também É que Sem essa Recomendação Do presbitério Não conseguiria Outras permissões Indispensáveis Para que o fato Se concretizasse A do governo Da Batavia E a companhia Das índias orientais Da Holanda Também Então Vamos lá É Revisões Após sua morte Né? Porque ele morreu Sem concluir Toda a tradução Da bíblia Teve algumas revisões Que A segunda edição Né? Do novo testamento Em português É Revista Pouco antes Da morte De Almeida Veio a ser publicada Em 1693 É No entanto No entanto Alguns historiadores Afirmam que Uma vez mais Uma vez mais Essa segunda edição Foi desfigurada Pela mão dos revisores Perdendo-se a motivação Para a continuação Do seu trabalho Da tradução Da bíblia Para o português Lá na Ásia Foi A pedido Dos missionários Protestantes Dinamarqueses Em Tranquebar Tranquebar No sul da Índia Então E Então também Parte ali Da Da Índia Dinamarquesa Que Uma sociedade Uma sociedade Ingresa A Society For Promotion Christian Kinolange Se não me engano Em Londres Em Londres Financiou a terceira edição Do Novo Testamento de Almeida Em 1711 Durante o século XIX Essa mesma sociedade Aí Junto com uma outra Distribuindo milhares De exemplares Da versão de Almeida Em Portugal E nas principais cidades Do Brasil É Nossa nação Pois é Então é isso aí pessoal Isso aí foi um pouco Que eu trouxe aqui Para vocês Conhecer um pouco Aí do Almeidão Né João Ferreira De Almeida A qual Eu Já fui um crítico Ferren Por mais Informações Mas Como eu disse No vídeo anterior Bem-aventurado O homem que reconhece Seus erros E Não os pratica mais Né Verdade Então tá aqui eu Trazendo esse estudo Para me redimir Perante Essa personalidade Importante Na nossa história Da Do nosso Da nossa religião Da qual Contribuiu E muito Para as traduções Aí Da Da Bíblia Então é isso aí Fica aqui O meu O meu Pedido de desculpas Aos vídeos Que eu já fiz Criticando A esse Excelente Homem Que resolveu Com uma Atitude É Própria Né Sentivo próprio Fazer a tradução Para essa Bíblia Que nós temos hoje Em nossas mãos Ok Logicamente Carece De algumas Alguns Ajustes Mas Uma A maior Parte Almeida fez E o crédito É tudo dele Ok pessoal Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Né E Vamos Para frente Porque É assim que funciona Um começa E o outro termina Né Verdade E aquele Que é fiel Que iniciou A grande obra Na minha vida Na sua vida É fiel Para o que? Para terminá-la Né Verdade Vamos crescendo Em graça E em Conhecimento Isso é que é o importante Ok Um abraço a todos Um beijo No coração De cada um de vocês Que me seguem Se gostarem do vídeo Por gentileza Eu peço Encarecidamente O seu joinha Se você clicar lá no joinha Se você Colocar Uma Uma sugestão Uma mensagem Deixar um recado Se você se inscrever No canal Se você compartilhar Esse vídeo Nas suas redes sociais No whatsapp Você vai estar ajudando Muito o meu ministério Ok Você não vai estar ajudando Pedro Cordeiro Você vai estar ajudando O ministério Propagar mais ainda A palavra Do criador Do nosso criador Do Deus eterno Todo poderoso Embrantar assim O reino Trazer Melhor dizendo Trazer mais pessoas Para o reino de Deus Não é verdade? Para que eles possam Ser conhecedores Dessa palavra Maravilhosa Que cura Salva E liberta Ok Conto com a ajuda De vocês Conto com cada um Aí ajudando No meu ministério Aqueles que até hoje Estão junto comigo Acreditando No meu ministério Muito obrigado A você Por ter ficado Até aqui Eu amo vocês Do fundo do meu coração E é isso aí Então Muito obrigado Por você ter ficado Até aqui Que Deus Vos abençoe De uma forma Rica E ambulante Abençoe a você Abençoe a sua casa Abençoe a tua família Abençoe a tua parentela Em nome De Yeshua Hamashia Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau